E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a melhor opção de monitor 144 Hz. Então o que eu fiz? Eu fiz basicamente uma planilha no Excel mostrando todas as opções de monitor 144 Hz que tem no mercado brasileiro. Eu não sei se eu encontrei todas as opções, mas eu encontrei pelo menos quase todas. Então esse vídeo basicamente é essa imagem aqui. Agora eu vou explicar um pouco melhor essa imagem. Nessa imagem mostra todas as opções de monitores, que no caso eu achei 9 monitores. Lembrando que todos os monitores vendem no mercado brasileiro, com exceção desse monitor Emitech. Eu não encontrei ele vendendo em nenhuma loja, eu só encontrei ele no mercado livre, que provavelmente o cara importou e tá revendendo. Então pra começar esse Emitech já não tem garantia. Com exceção desse monitor Emitech, todos os outros monitores possuem garantia. Seja garantia com a loja que está vendendo ou garantia com a própria marca. Então como vocês podem ver, bem aqui está falando a marca e aqui o modelo. Todos eles possuem uma taxa de atualização de 144 Hz. A polegadas é mais ou menos tudo igual, é cerca de 24 polegadas. Tem alguns aí 23,6, mas... Ah, vamos desconsiderar isso aí. Todos eles possuem FreeSync. A conexão deles é bem diferente. Tem uns que tem bem mais conexões, outros que tem bem menos conexões. A maioria do tempo de resposta é de 1 milissegundo. Com exceção do monitor da Concordia, que é de 2 milissegundos. E com exceção do monitor da marca Emitech, que é de 4 milissegundos. E agora eu vou falar do contraste. A respeito do contraste, basicamente quanto maior, melhor. Porque por exemplo, comparando um monitor com contraste de 3 milhões por um e um monitor com contraste de 5 milhões por um. O monitor com contraste de 5 milhões por um, nas configurações deles, se por acaso você não gostar desse contraste, você poderia diminuir o contraste. O contraste da maioria dos monitores é de 5 milhões por um. Tem alguns outros tipos de contraste, por exemplo, ACM, RATIO, HDCR. Isso aí, se você não entender bem sobre contraste, basicamente, imagina um ponto de interrogação nessa parte. Porque eu não achei um tipo de contraste igual pra todos os monitores. O contraste igual que eu achei foi apenas para esses modelos aqui. Tá, agora vamos falar sobre os NITs. Ou seja, o brilho do monitor. E isso basicamente, quanto maior, melhor. Assim como o contraste. Porque o brilho grande, você pode abaixar ele. Enquanto um brilho que já vem baixo, não vai ter como você usar ele, um brilho alto. Então, um brilho alto, você tem mais opções. Os brilhos maiores que tem aqui nessa lista, são os monitores da BlueCase e da AOC. No caso, o monitor da AOC tá mais barato do que o da BlueCase. Lembrando que os preços dos monitores aqui do vídeo, podem alterar bastante. Porque o preço tá sempre mudando. Use esse preço só como referência. Não use ele como base. Bem, aqui temos a curvatura da tela. Eu consegui especificações do tanto da curvatura da tela apenas desses dois modelos aqui. Esses outros dois modelos eu não consegui especificações da curvatura da tela. Porque tem algumas configurações que eu pesquiso, pesquiso e não acho sobre monitores. Não sei porquê. O preço, eu já falei sobre o preço. E o tipo de painel é uma coisa importante. Se você não sabe a diferença entre painel TN e painel VA, clica no vídeo aqui na descrição. E os dois monitores que possuem o melhor custo-benefício aqui da lista, são os monitores da Acer e da AOC. Eles possuem o melhor custo-benefício desconsiderando a conexão. Porque, por exemplo, se você por acaso precisa de dois display ports, não sei porquê, por algum motivo aí, a melhor opção provavelmente seria o monitor da MSI, porque ele possui dois display ports. Se você quiser um monitor bem específico, com uma conexão específica, olha melhor essa lista. Agora, desconsiderando essas conexões, os dois melhores monitores da lista, como eu já falei, são o da Acer e o da AOC. É basicamente porque eles possuem um ótimo tempo de resposta, um bom contraste, um bom brilho e o painel deles é TN. E o preço deles não é o preço mais caro. Inclusive, o preço mais barato da lista é o monitor da Acer, que também possui uma das melhores configurações aqui da nossa lista. Mas, nenhum desses dois monitores é curvo. Se você quiser muito monitor curvo, tem outras opções aí. Enfim, observa bem essa lista que eu fiz, porque demorou um bom tempinho para fazê-la. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Inscreva-se no canal, siga ele nas redes sociais, compartilha o vídeo e tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma